E aí pessoal, tô aqui, vou espichar, esticar, apertar, eu não sei o nome, do arame da cerca, tá bambu, ficou bambu assim um ano, um ano e pouco, não deu problema, não deu problema, não deu problema, mas agora a gente resolveu soltar um, dizer ali que é de esmama, e tem uma que começou a varar cerca, tá bambu, tá bambu, tá baixo né, então eu vou, eu vou espichar esse arame, eu não sei vocês, espichar, esticar, mas quando nós não tínhamos arame liso, eu ficava assim, mas como que vocês esticam o arame, sem catraca? Mas nós temos um equipamento aqui, já tem vídeo na internet mostrando como é que usa, eu vou mostrar, eu vou usar ele aqui, vocês vão ver, ó, tô balançando, tô segurando o arame, o arame tá frouxo, a vaquinha que tá produzindo leite não sai, mas a bezerra começou a sair, ela desmamou ela, soltou, tava presa, agora se esmama de varar cerca, então vamos apertar esse trem, esse monte de ferro no chão, é a esticadeira, vou pendurar, porque senão, vocês não vão ver, tem uma corrente, um trem de ferro muito do pesado, muito do pesado, fica aí, é só, isso, e tem um pino, cadê o pino? É isso aí, aí quando é pequeno, você mais estica como? Não tem catraca, ó, geralmente coloca uma catraca aqui, aqui, né, com as catracas aqui no arame, aqui não tem catraca, mas como que eles esticam o arame sem catraca? É com isso aqui, a esticadeira, a esticadeira de arame, vamos, 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 a gente marra a corrente no topo, no palanque, ou no morão da cerca, cada um fala o nome, né, o palanque é lugar que sobe pra fazer show, pra fazer comida, mas é aqui no topo, A gente pega a esticadeira, engata numa certa altura do arame, A gente pega a esticadeira dela aqui, porque equipamento de ferro, trem, trava, qualquer coisa, Acho que o abonente tá parecendo a marca da empresa, ô, meu Deus do céu, tem que pintar chacol de tudo, Aqui, você não pode dar outra martelada no dedo, né, aí não, dá outra martelada no dedo pra acabar de arrancar a unha, não, Gosta de mexer com ferro, e com ferro você mete o martelo, mete o martelo, mete a marreta, o trem vai, Agora a mágica acontece, você joga o cabo da esticadeira pra frente e pra trás, e ela vai esticar o arame, Aí só vai mudando os ganchinhos da corrente, olha o tanque que tá rabando o negócio, Ah, mas quem mexe com gado branco, também é o mesmo sistema de cerca, sim, Só que, claro, quem quer uma boiada branca, os palanques, os morão, é melhor, O pasto é mais grosso, é maior, mas o problema de ficar é o mesmo. Eu tô desamarrando aqui, porque esse que tá tão amarrado, agora a gente vai desamarrar. Mas isso aqui, se nem eu tô trabalhando fazendo, só tá minha mãe ali filmando, não tem perigo. Mas já aconteceu na onde eu morava, o peãozado em fazenda, Tem que saber, tem que acontecer antes do almoço, porque o cara cheia de peixe parnoso, Mas não tem que perder a ponta do dedo aqui. Porque esse que é que faz o serviço com urgência, né? A branca é inimiga da perfeição. Eu tô orçando um delicado, eu vou assim, ah, mas eu tô com a mão machucada, vocês viram, né? Um dedo tá doendo, Olha esse dedo, ó, meu, como é que ele tá desigual. Eu fui cortar um cacho de banana, Quando a mãe foi lá pro Nordeste, mas o meu irmão com o caminhão fundiu lá, O cacho de banana ia cair no chão, eu peguei ele no ar. Só que eu errei, eu pego, eu vi esse dedo, drogou pra trás, ficou assim, ó, sarou, mas... Não aguenta a pancada mais. E o outro dedo tá com a unha, ó, esse dedo deve ficar feio, né? Tá, ó, tá com a unha, detonada. Aí, ó, como é que o tempo ficou duro, ó. Ó a diferença pra essa, ó. Aqui é a mágica. Quando a mãe fez a primeira cerca de banana lisa, era pequenininho, tinha, sei lá, uns sete anos. Sempre aquele tal do arame carpado. Pensa, não tem ruim de mexer. Eu acho que o cara que inventou arame carpado não é de Deus, não. Aí, o meu pai ia comprar um monte de catraca, aí uns vizinhos, não, não precisa não, tem esticadeira. Aí ele levou um trem desse lá em casa, o pai falou, e agora, como é que eu uso isso? Eu nunca tinha visto usar. Aí chamei os donos do canal, ó, pra lá esticar pra baixo, porque como é que vai acabar aqui o trem? Aí o cara esticou o primeiro fio, falou, poxa, o bom, tem é tão facinho, eu não sabia. E aqui, ó, até o cabo de martelo é de ferro. Esse aqui é amortecedor de um açaveiro que nós tínhamos. Enjoelho de ir pro cabo de madeira quebrar, e tinha um cabo de ferro, não quebra mais. Eu tô mostrando o cabo de martelo que é de ferro, vocês vão me perguntar. Imagina o soquete que eles usam pra socar, socar pis, socar pra lã clássica de cerco. Eu tenho a ponta de eixo, acho que é a ponta de eixo, de um 113 que o meu irmão trabalhava no Scania. Dibuleu a ponta de eixo de 113, aqui em Colibre. Aí o dono do caminhão, na época, mandou trocar, arrumar aqui mesmo. Aí eu vi que esse carro, gostei, falei, rapaz, esse trem vai me servir lá em casa. Eu trouxe ele pra casa e tá aí. Você tem que... Mas não vai ficar frouxo, mas o esticado que tá pro lado de lá, vai compensar essa parte frouxa de cá. Aí voltando, falando da ponta de eixo, né, do 113, o que que eu faço? Com duas, três pancadas que a gente dá num lugar, já fica socado. Você pega um caibo de uma viga, um caibo, você bate o dia inteirinho batendo e soca, e soca, e soca. Isso aí não fica bom. Tu pega a ponta de eixo do 113, dá uma apurretada, resolveu o problema. Eu fico imaginando se eu fosse um... O neurocirurgião Ia dar certo não, porque Tem médico aí que fica Doze, treze horas Operando a cabeça de um cara Já gosta de chegar e resolver eu ter uma martelada Você dá uma martelada Resolva o problema Já foi dois filhos de arame Já está indo para o terceiro Isso porque eu já estiquei mais cinco fios Ali atrás da outra cerca Mas por que que tu fez a cerca e deixou frouxo? Porque pode ver que está cheio de toceira de banana Aqui era o bananal Aí eu plantei pasto no meio Aí as bananas transformaram o arame E não deu a perda E ficou tranquilo Mas a biderra começou a sair Falei, não, vou ter que ficar E sempre sai com o filhinho de cima Porque às vezes você vai apertando O palanque aqui vai mudando Vai deitando Mas vai afrouxando o arame novamente Tem que dar outro apertão Mas só que no Só que no tempo da seca Ele não volta tanto que a terra está seca Teve um vídeo desse O cara escreveu no comentário assim Ah, mas faz muito tempo que não chove aí Aquele dia de uma semana Agora tem o que? Tem uns quinze vinte dias que não chove Aqui no Mato Grosso é bom Mas só que tem um defeito Na hora que o sol aparece O arame seca Vai seca de torrar mesmo Agora que até o mês que vem de antes Que é julho Pagou, se começar a dar aquela ventaninha seca Aí seca tudo Deixa eu ver Minha calça aqui está caindo Minha calça aqui está caindo Vamos lá. 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 Vamos lá.